Nesse vídeo, esses são os 5 hábitos que vão tornar você milionário. Se você quer ultrapassar essa barreira de 1 milhão, então vem comigo nesse vídeo. O primeiro grande hábito é você gastar no máximo 50% nos seus encamos, no tudo que você ganha. No máximo, gaste 50%. E a outra parte, com certeza você terá mais liberdade para investir em outros ativos, em potenciais negócios de investimento. Número 2, coloque esse dinheiro para trabalhar. Ou seja, dinheiro parado não multiplica. Dinheiro guardado embaixo do colchão pode correr o risco de você acordar e não estar mais lá. Hoje, existe uma variedade de investimentos na Bolsa, em criptomoedas, em imóveis, em projetos internacionais. O que você precisa fazer é se especializar, estudar, buscar mais informações concretas. Porque assim também como existem muitas opções, também existem muitos falsários. Tenha cuidado. Número 3, torne-se um empreendedor. Parece até clichê, mas o que eu tenho para dizer para vocês é que mesmo você tendo um bom emprego, mesmo você sendo um funcionário de carreira bem posicionado, sempre a linha profissional não vai te levar ao mesmo nível do que em múltiplos empreendimentos. E eu sei que este é um dos momentos mais críticos, porque você precisa entrar em um cenário que talvez você não conheça. E a maioria dos brasileiros acham que empreender simplesmente é óbvio, meter a cara, abrir a loja. E na verdade não é. Empreender é uma grande matemática, uma grande ciência. Você precisa mais do que nunca entender de vários princípios de marketing, de liderança, de vendas, de gestão de pessoas, de inteligência monetária. O que eu te sugiro é que abaixo desse vídeo eu vou deixar o meu novo livro com as novas regras do jogo empresarial pós pandemia, totalmente gratuito. Confere lá depois desse vídeo. E eu sei muito bem que empreender não é algo tão simples, mas também você tem que concordar comigo que a sua profissão, ou seja, a sua carreira, ela lhe dá apenas um income, uma linha de entrada para as suas finanças. A grande vantagem de você ter um empreendimento mesmo trabalhando. Veja bem, mesmo você sendo um profissional de carreira, alguém que já tem sua profissão consolidada, eu ainda assim sugiro você se tornar um empreendedor, porque você terá vários streams de entrada e além disso você poderá tornar este empreendimento, lógico, com médio e longo prazo, em algo automático que lhe possibilite ter tempo. Enquanto você estiver num jogo apenas profissional, você está trabalhando com a moeda do tempo, então fica complicado, fica complexo para você poder trocar o seu tempo livre por dinheiro, ou seja, na inteligência monetária você precisa, na verdade, criar uma estrutura aonde outras pessoas também podem multiplicar o mesmo negócio, o mesmo serviço ou a venda de algum tipo de produto. Então, ainda assim, o ponto número 3 para você se tornar um milionário é sim a partir de você se tornar um empreendedor. E eu quero te dizer uma coisa, e eu não sou daqueles empreendedores que não apoiam alguém que já tem uma carreira profissional, muito pelo contrário, eu acredito que você pode ter a sua carreira profissional e ainda assim ter em paralelo um negócio, um empreendimento ou algo que pode multiplicar as suas entradas e lhe possibilitar colocar outras pessoas na operação do negócio junto com você. Mas como eu falei no início, empreender é uma ciência que precisa ser bem estudada. Então, agora que você passou por essas três fases, você precisa aprender a alavancar os seus lucros. Veja bem, não adianta nada você trabalhar, trabalhar, ganhar dinheiro se você não souber como administrar esse dinheiro. O que acontece é o seguinte, muitas das vezes nós não recebemos a educação financeira necessária para aprender como fazer com que o seu próprio dinheiro trabalhe para você. E você pode aprender isso através da inteligência monetária. O que seria inteligência monetária? Seria exatamente como os grandes banqueiros, os grandes investidores fazem para que pequenas sementes se transformem em muitas outras sementes. Ou seja, o seu dinheiro, ele não é simplesmente um veículo de compra e suprimento das suas necessidades. Ele deve se transformar, sabe em quê? Em sementes que se multiplicam. Ou seja, de uma forma bem simples, um pequeno montinho que pode se transformar em um montão. Quarto nível para que você alcance esse tão sonhado número de milhão, ou seja, de se tornar um milionário financeiramente falando, é realmente, sem dúvida alguma, você dominar as regras da inteligência monetária. E por fim, finalizando com o quinto hábito que você precisa ter que vai te transformar em um milionário. E essa eu aprendi com o Tony Robbins, você precisa ter um Dream Bucket. Ou seja, o que significa um Dream Bucket? É como se fosse um balde de dinheiro para os seus sonhos. Tipo assim, imagina um cofre onde você coloca lá pouco do seu dinheiro para os seus sonhos. Ou seja, na regra da inteligência monetária, você deveria investir no mínimo 10% do seu dinheiro em você. E quando eu digo 10% do seu dinheiro em você, significa que você precisa se pagar primeiro. Assim como Robert Kiyosaki diz, assim como Steve Hacker ensina, assim como os maiores investidores do mundo fazem. Ou seja, você precisa no mínimo se pagar primeiro. Caso você seja um empresário ou um empreendedor e caso você seja também um profissional liberal. Porque nem sempre, simplesmente você ter o seu salário na sua mão, significa que aquele salário todo é para você gastar aloucadamente por Dubai. É mesmo, é? Pelo contrário, 10% do seu salário você deve separar. Para sim, você fazer uma viagem como para Dubai, para você comprar o carro dos seus sonhos. Preste bem atenção, porque este sonho vai se tornar um motor motivador para o seu trabalho. Para todo dia você acordar com um projeto, com um sonho. Geralmente as pessoas me perguntam, Joshua, eu devo trabalhar pelo lucro ou pela minha paixão? Eu quero lhe dizer que a sua paixão é o combustível para alcançar o seu lucro. Você deve trabalhar sim pelo seu salário, pela sua lucratividade, mas a sua paixão, os seus sonhos são o motor combustível que vão torná-lo verdadeiro. Então, esses são os 5 hábitos que vão lhe tornar naturalmente milionário. E se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais empreendedorismo, mais espiritualidade, mais vida em abundância. E envie esse vídeo pelo menos para 3 pessoas que você lembrou enquanto você estava assistindo. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye! Tchau! Tchau!